Salve aí galerinha, hoje eu tô tentando aqui dar um up nesse meu Thor que eu já acho ele fantástico, incrível, gosto muito dele. Tô tentando aqui fazer uma head, né? Estilo essa aqui do Thor Eric Masterson. Estilo um capacete Viking, né? Eu acho essa head muito bonita, acho que deveria ter saído aí um Thor Marvel Legends com essa head. Apesar que como tá saindo vários Thor, né? Logicamente vai sair ele também. Enquanto não sai aí, eu vou passando o tempo aí e vou fazendo alguma arte aqui, certo? Não sou muito bom em escultura, porém isso daqui não é um bicho de sete cabeças, né? E eu quero deixar ela assim bem meia... com alguns detalhes, né? Tipo como se fosse um dano de batalha. O olho dele tá aparecendo E é praticamente isso aí. Meu Thor É isso aí, valeu. Até mais, rapaziada.